Música Ora, muito bem, nesta manhã vamos até à Suíça, Portinho de Sion, é lá que se encontra a Daniela Silva, como sempre, para nos fazer companhia nesta manhã e para nos dar as últimas novidades, as notícias também, lá por terras da Suíça. Olá, Viva, então, bom dia. Olá, muito bom dia a todos, bom dia. Então, para já, como é que vai estar muito tempo por aí? Está frio, está de chuva, está como? Está ligeiramente melhor, já não está tanto frio, houve bastante neve, bastante frio, agora tem estado mais chuvoso, ainda um bocadinho frio, mas bastante melhor, sim. Relativamente à Covid-19, como é que estamos por aí? E depois vamos falar das vacinas também. Então, em termos de Covid-19, os números são praticamente os mesmos da semana passada, vão andando entre os 1.600, 1.800, 2.000, 3.000 e tal, mas à segunda-feira, porque eles ao sábado e ao domingo não fazem atualização. Pronto, basicamente é isso, o número de mortes anda sempre ali nos 45, não passa muito disso, e basicamente é isto. Agora, a partir, esta semana, Portugal já está na lista de quarentena, foi uma medida que entrou em vigor no dia 1 de fevereiro, quem viajar para Portugal em regresso é obrigado a fazer então 10 dias de quarentena e a partir do dia 8 de fevereiro, esta é uma nova medida que eles implementaram, os países que estão em lista de quarentena, nomeadamente Portugal, quem regressar vai ter também de apresentar um teste PCR negativo 72 horas, feito 72 horas antes. Da Suíça para Portugal, também já sei que é a mesma coisa, é necessário também um teste negativo, por aquilo que eu me consegui informar, tinha um amigo que ia viajar a semana passada para Portugal para ver a família, mas visto que era necessário o teste PCR, acabou por adiar a viagem, porque isto fazer os testes à nossa conta acaba por ficar às vezes mais caro do que o preço que a gente paga pela viagem, não é? Então ele optou por não fazer a viagem e sei que pronto, a partir do dia 8 de fevereiro, será então assim quem vem de Portugal para a Suíça também e de outros países que estejam em listagem de quarentena, além da quarentena, deve apresentar um teste, um teste da Covid-19 negativo, feito 72 horas antes. Muito bem, uma das notícias que tem, que tem aparecido aqui em Portugal, tem a ver com as vacinas e as tomas indivíduas de vacinas, pessoas que tomam a vacina sem estarem na lista e tem havido assim, digamos que umas jogadas menos transparentes, digamos assim, em algumas pessoas que vão tomando a vacina. Já se ouviu falar disso também em Espanha, creio que em França, aí pela Suíça também há casos destes, de gente que não devia tomar a vacina e está a tomar? Obviamente. saiu, por exemplo, a semana passada, se não estou em erro, uma notícia de um milionário, ou sul-americano ou sul-africano, não estou agora a conseguir precisar, que veio vacinar-se à Suíça. Não é doente de risco, não é profissional de saúde, não está no país dele, veio propositadamente no seu jato privado à Suíça para se poder vacinar, obviamente, deve ter pago a vacina a peso de ouro. Claro, e foi vacinado. E foi vacinado à primeira dose. Esta semana saiu, então, uma notícia que poderia ser possível que ele não conseguisse vir fazer a segunda dose devido às restrições que estão a ser impostas pelo país, mas a ver vamos, a ver vamos como é que as coisas se vão desenvolver. Há de comprar uma restrição qualquer. Obviamente. Muito bem, nessas alturas é um pouco isso que acontece. Por outro lado, as vacinas estão em bom ritmo aí pela Suíça, os grupos que normalmente são os de risco são os primeiros, as pessoas que estão na frente da combate à pandemia, é isso que também está a acontecer, a vacina a bom ritmo ou também acontece aquilo que acabou por acontecer em alguns países em que a vacina que estava prevista acabou por não chegar? Aquilo que eu sei é que a vacina já entrou em ruptura de estoque. Acho que já tinha falado isto contigo na semana passada, em contacto com a médica de família foi-me dito que... Não havia data para marcar. Exatamente. A vacinação neste momento está a decorrer em maiores de 75 anos, casos com patologias ou não, mas são as pessoas maiores de 75 anos que estão a ser vacinadas. O próximo passo seria vacinar as pessoas a risco que se queiram fazer vacinar com uma idade menor. eu queria já antecipar esse próximo passo e fazer a marcação para mim, não é? Por exemplo, que tenho problemas respiratórios, portanto sou considerada de risco, posso-me fazer vacinar se assim for a minha vontade e ao fazer a marcação ela disse-me que o que poderia fazer era colocar-me em lista de espera porque já nesta fase da vacinação para os maiores de 75 anos estão a faltar vacinas. Portanto, é isso que vai acontecendo também, apesar dos milhões que forem vestidos, dos milhões que foram prometidos e os laboratórios digamos que a não conseguirem dar vazão ou então a dirigirem as vacinas para outros lados que não aqueles que estavam previstos. A ver vamos como é que tudo isto vai terminar também. Entretanto, a nível de viagem está tudo complicado, tudo cada vez mais confinado, Portugal é um dos países mais confinados também. Vocês portugueses que estão aí em França como é que vêem a situação e esta coisa de não poder viajar e tu estás a dois meses de ter que viajar para cá, não é? É possível viajar desde que se compra depois... As regras. As regras e aquilo que é decretado pelo Conselho Federal, por exemplo, para Portugal. Eu antes de ir para Portugal se mantiverem as regras de questão impostas neste momento, tanto eu como o meu marido teremos que fazer um teste PCR 72 horas antes de embarcar para Portugal e apresentar esse mesmo teste à chegada do aeroporto. Obviamente, não vamos voltar para cá, portanto, para nós não nos faz a mínima diferença a quarentena ou não, o que nos faz a diferença neste caso será o teste. É possível viajar tendo sempre a inconsciência de que ao chegar aqui a quarentena é imposta, são 10 dias, por muito que se apresente um teste negativo, são 10 dias que devem ser feitos, com a salvaguarda, eles deixam que seja uma quarentena de 7 dias se até terminar a quarentena for feito um novo teste e esse novo teste é negativo. Desde que se cumpram as regras é possível viajar, depois, obviamente, tem restrições também diversificadas para cada país, eu não estou muito por dentro, mas penso que, por exemplo, para o Reino Unido deve haver uma... Uma restrição também. Um outro tipo de restrições, porque é uma das maiores preocupações do Conselho Federal neste momento, são estas novas variantes que vão existir e que são muito mais contagiosas e que podem vir a mudar, não é, o rumo dos dados, o rumo dos números que têm sido em baixa nos últimos tempos e que eles pretendem que se continue assim, não é? Claro que sim. Ora, muito bem, nós vamos agora ficar com a câmera para ti, à tua disponibilidade para que... ou disponível para ti, para que possas também, dentro da tua disponibilidade, agora sim, deixar a tua mensagem para os teus familiares e amigos espelhados pelo mundo e naturalmente aqui também na zona da Póvoa de Varzim e Vila do Códio. Um grande beijinho para todos, cuidem-se, que é muito importante cuidar-nos neste momento em termos de saúde, de imunidade, acima de tudo, e um grande abraço e um grande beijinho de solidariedade para aquelas pessoas que querem trabalhar e não podem neste momento devido ao confinamento. Percebo que seja muito complicado para os restaurantes, para os cabeleireiros, para as esteticistas, para as pessoas que trabalham por conta própria e que neste momento veem os seus negócios parados, sem previsão de continuar, sem previsão e é sempre necessário pôr comida na mesa. Espero sinceramente que tudo melhore e que essas pessoas possam voltar a trabalhar e voltar a ter a sua vida normal. Isto vai ter implicações muito graves em termos económicos, em termos das pequenas empresas e são coisas que me assustam bastante. Portanto, um grande beijinho de solidariedade a todos e muita saúde para todos também. Que é o mais importante também, haja saúde. Daniela, até à próxima semana, tudo bom? E continuação de um dia e semana feliz. Tudo bom? Obrigada, igualmente. Até logo.